NOLTAGAMES DE VOLTA Então, gurizada, dessa vez aí, mais uma partida da UEFA EURO 2016 Fazia um tempo aí que eu não trazia, eu tava esperando trazer essas duas últimas partidas Agora que já tá nas partidas de finais aí da UEFA EURO 2016, aí na vida real Que já vai indo pras partidas de finais Então agora que está nessas fases finais, a gente vai fazer aí as duas últimas partidas Que é a semifinal e também a final da UEFA EURO 2016 Então vamos para a partida entre Portugal e Espanha aqui no PES 2016 Eu não lembro se eu cheguei a apostar a partida das quartas Porque, se eu não me engano, eu tinha perdido Mas eu falei pra vocês que eu consegui uma goleada Vou até mostrar pra vocês aqui o resultado que foi Pra não mentir pra vocês Porque, se eu não me engano, eu tinha perdido a partida Então, deixa eu ver se tem a parte de grupo Não, na parte de grupo, eliminatório Eliminatório, as partidas ali Portugal e Suécia 7x1 pra gente aí, contra a Suécia E depois foi 3x1 contra a Inglaterra Agora a gente vai encontrar a Espanha, então Vamos ver como é que vai ser essa partida aí Espanha contra Portugal Pela UEFA EURO 2016 Pelas fases semifinais Então, vai ser mais difícil agora Mas, vamos lá Espanha e Portugal Vai começar o jogo, então É o UEFA EURO 2016 Estádio de France Se eu não me engano, é o estádio de France E não vai, começa o jogo Portugal e Espanha Um jogaço aqui Um jogaço Então, vamos lá Vamos tentar aí Ganhar Essa partida Pelo menos, né Um golzinho de diferença Já tá ótimo Não precisa ser alto escolhado O cara fez o drible Ah O cara fez o drible do Valdívia ali Me enganou Vamos lá, gurizada Esse é um jogo É um time difícil Vai ser um jogo difícil Então, vamos com calma Vamos jogar na calma Nossa seleção é inferior Então, vamos na calma Nós sabemos que na vida real aí Acredito que o Portugal Vai chegar na semifinal Mas, nunca se sabe, né Olha lá que tirou o Ronaldo Pro Dani Dani De cobertura Isolou Isolou essa bola Dani, Dani Era só dar um toque leve Dani Chutou muito forte Fábio Coetrão Ricardo Carvalho Miguel Lá em cima Cristiano Ronaldo Lança pro Thiago Afasta o Piquê dali Vai lançar lá no João Montinho Muito longe Pega daí mesmo João Montinho Muito fraco Pegou mal na bola Ah, passou essa bola Ricardo Carvalho Toca, Ricardo Carvalho Errou Errou Toca Boa, boa, boa Recuperou No Alves Miguel João Montinho Pro Dani Vem junto com o Cristiano Ronaldo Vem junto com o Cristiano Ronaldo Olha o Dani com a bola Passa pro Cristiano Ronaldo Pra ele Não conseguiu Segura a bola Afastou a zaga Nossa Pro Dani a bola Pro Dani Recuperou ali a Espanha Mas Cristiano Ronaldo pegou de volta Cristiano Ronaldo Cortou os dois Cristiano Ronaldo Do Kille no drible Vai conseguir Conseguiu a bola Tira a zaga dali Tá o jogo Laika Olha lá O cara tá livre aqui O cara tá livre aqui Ricardo Carvalho Vireia com a bola Tira a bola daí Pro Dani Deu Maltinho Tira o Ronaldo Não deu Não chegou Miguel Thiago Não conseguiu de novo Thiago Briga com a bola E consegue Dani entregou a bola Que isso Dani Que isso Vamos Dani Dani Recupera essa bola Dani Se consagra Dani Se consagra Se consagra Pra fora Essa bola Ele errou de novo Não é o dia dele Dani Vamos em cima Dani Quase Pegar essa bola aí Caralho Vamos Ricardo Carvalho Vamos Ricardo Carvalho Não conseguiu recuperar Boa Vieirinha Tocou errado Thiago recuperou Lança lá em cima Tudo Dani Nani tá viajando O Thiago Termina o primeiro tempo 0x0 no placar O jogo tá lá e cá Não é fácil ganhar Da Espanha Então vamos lá Segundo tempo Thiago com a bola Perdeu a bola Thiago Que beleza Vamos recuperar isso aí A gente precisa ganhar Essa partida Temos que chegar Na final dessa bosta Olha Vieirinha Pro Nani Nani com a bola Vamos junto Vamos subindo junto E Seu Juiz Faltou ali Seu Juiz Machucou o Nani Eu acho que Machucou o Pequeno Nani Cristiano Ronaldo vai bater daqui mesmo Na loucura Vai Cristiano Ronaldo O foguete Pra fora, muito forte Vou pegar essa bola aí, caramba Boa João Montinho Pro Dani Cristiano Ronaldo, pro Dani Bate daí mesmo Defendeu o goleiro Não acredito Não é pra sair o gol hoje desse Dani Pro Alves Miguel Lá pro Cristiano Ronaldo Pro Dani Agora se consagra Se consagra, defendeu o goleiro Não é pra sair hoje teu gol, Dani É nossa, é nossa, é nossa Toca aqui, toca aqui no Cristiano Ronaldo No Cristiano Ronaldo Não deu pra ele Pega a bola Pega a bola, caramba Deixou o cara passar Não tô acreditando nisso Boa recuperação Boa recuperação Mas foi feito com falta Não dá pra acreditar Expulso o Fábio Coentrão ainda por cima Só pra ajudar E tomamos o gol Que beleza, hein Ah, pelo amor de Deus Agora eu quero ver se recuperar Olha o cochilo rolado Nossa, os caras estão chegando lá Agressividade Cochilo rolado Ah, cochilo rolado Essa bola, caramba Não é aí Chega na falta agora Só nos carrinhos no outro Não, cara Não, mais um expulso não Tá bom Conseguimos O Dani Ah, Cristiano Ronaldo Corre Cristiano Ronaldo Ah, não chegou nele Vamos, Cristiano Ronaldo Corre Cristiano Ronaldo Corre Pro Cristiano Ronaldo Muito forte o passe Vamos, cara Pega essa bola Vamos, Miguel Nossa senhora Que enrolação, velho Eu toquei pro cara Defendeu o goleiro Meu Deus do céu, cara Tá difícil a coisa aqui Olha que chinelo, velho Olha que chinelo Ah, mas eu dou carrinho mesmo Vagabundo Querendo matar tempo O bagulho tava até fora do campo, velho Olha isso Ah, não acredito nisso, velho 86 minutos Não vai dar, não Não vai dar, não Vieirinha Não Rui, Patrício Boa João Moutinho Bruno Alves João Moutinho Pro Dani Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Corre, são desgraçados Dani Olha pro João Moutinho Corre Entra pra área Cristiano Ronaldo Entra pra área Cristiano Ronaldo Defendeu o goleiro Não acredito nisso Vai terminar o jogo Estamos eliminados 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 Pra Espanha Eliminados Gurizada Fim de jogo Portugal 0 Espanha 1 E pra mostrar pra vocês Que realmente eu não Vou voltar a partida Não vou gravar de novo Não vou ser Não vou ser Como é que eu posso dizer Jogar sujo aqui com vocês Fui eliminado Vou mostrar pra vocês Que eu fui eliminado Não vou mentir pra vocês Jogando sei lá Uma 5 vezes Pra tentar Ganhar essa partida Joguei a primeira partida Perdi E é esse o resultado Que vai ficar Então o vídeo vai ficando Por aqui Glutada Se vocês tem ideias De mais séries Que vocês querem que eu traga O que vocês querem que eu traga Pros próximos vídeos Lembrando O canal aqui não é focado Só em futebol Também Jogos de terror E pode ter alguns outros jogos Que sejam muito bons Que vocês queiram ver No canal Então comentem aí Jogos ou séries Que vocês querem ver No canal E não se esqueçam também De se inscrever No meu canal novo Que tá aí na descrição O link E também tá aparecendo Na tela agora Pra vocês O vídeo Do canal novo Que eu trouxe aí Que é de desafios Pegadinhas E vlogs Beleza Então nos vemos No próximo vídeo Um forte abraço A todos E falou